O jogo é bem intuitivo e bem legal, cara. Até um cara de 38 anos de idade consegue jogar. Eu vou zerar essa p*** hoje. Welcome to Wild Rift. Bom, senhoras e senhores, eu vou dar uma espécie de tutorial de como joga o Wild Rift. Fazer um tutorial pra você aí, de mais de 35 anos. Que é a minha... é o meu público, né? Tá aí, ó. Primeiro você aperta no aplicativo do nome. Se apertar Instagram, não abre. É Wild Rift. A ideia é jogar pelo celular, porque pra abranger. Não vamos deixar a pessoa em casa jogando. Vamos levar a pessoa pra jogar no restaurante também. Então isso facilitará a nossa vida. É no celular. Do lado dali onde você vê o imposto de renda. Wild quer dizer selo e o Rift quer dizer LOL. Celo LOL. É o LOL do celular. Obrigado, Riot. Tá me dando esse dia maravilhoso. Aqui a introdução. É aquele momento que se o celular é ruim, você fica vendo horas. Aí vai carregar, né? Depende do seu Wi-Fi. Também. Não sei se depende. Eu não sou burro esse ponto. Não depende. Kathleen. Escolhi a Kathleen logo, porque eu fiquei apaixonado. Confirmar. Eu escolhi a Kathleen porque eu achei ela uma pessoa igual a minha. Pura, requintada e gosta de ir pro bar, arrumar confusão. Vamos lá. Eu já aprendi que, na verdade, meu objetivo é ficar vivo. Pra não ser humilhado por um japonês de 12 anos que tá jogando também. Ó, o meu tipo de jogo é o seguinte. Eu fico parado. Deixo minha galera sair na porrada. Só pro adversário pensar, nossa, esse Maurício é bom. Não morreu até agora. Só que eu só tô parado aqui. É igual quando eu ando de kart. Quando eu ando de kart, eu não ando pra ganhar. Eu fico... Ó, ó, tô andando. Aí com muita confusão, eu volto. Aqui, pronto. É o que eu faria numa guerra, né? Porque eu acho que quem tá na frente toma um tiro e machuca um tiro. Então eu fico esperando a galera tomar os tiros e eu só entro pra colher os louros. É quase como um grande arte da guerra ali. Sun Tzu. Isso que ele fazia. Vou dar uma olhada, ó. Legal isso daqui, né? Parece aquelas tochas de restaurante chique. Eu vou pra frente mesmo. Ó, vim. Ó, tô destemido. Coragem. Volta, porque chegou o bandido. Pronto. Entendeu? Ó, botei uma armadilha aqui pra ter errado. Vai cair na armadilha. Vai, cai, cai! Cai, burro! Ah, não. Esse aqui é o meu. Não! Peraí! Acabei de morrer. Acabei de morrer. Vou apertar aqui a magiazinha, ó. Ó, ó. Pleia! Toma na cabeça, Zezinha. Cada personagem tem uma magia diferente. E a Catherine tem uma magia. Ela é boy magia. Você é gata. Cubcate. Não, não, não. Quando eu ficava assistindo a galera jogando, eu achava confuso. Agora eu entendi. Quer dizer, eu quase morri agora, então eu continuo achando confuso. Peraí! Peraí, cara. Cara, sério. Se um cara peidar, eu morro. Ah, p***. Fui eliminado de novo nesse jogo. Ó, já vou pegar aqui a espada longa. Que é pra ficar de longe aqui, ó. Qualquer coisa, se não tiver inimigo, eu corto a árvore aqui, ó. Vou lá pro Eco. Falo, Eco? Porque eu cortei uma árvore. Eco vai ficar maluco. O Eco é hipster, né? Ela trabalha porque ela quer. Eu sei que tem um objetivo que é destruir a torre lá. A principal. É tipo um pique-bandeira de jovem. Mas o meu, ó. Mas o objetivo meu é não morrer. Tem uma pedra aqui falando comigo, é isso? Ó, a minha turma tá vindo. Chega aí, maluco. Ó o meu bonde. Caraca, a mulher tá voando, bicho. Tomando um puta de um tiro. Como é que eu saio? Saio! Bom, eu fui eliminado. Eu vou matar esses caras aqui. Matei um. Agora vou dar... Ó, vou destruir a torre. Vocês vão ver eu zerando. Não, não. Aí, sai! Agora que eu vi que eu tava tomando tiro. Morri. Não, vou de novo, vou de novo. Mas uma coisa que eu gosto de fazer quando eu jogo esses joguinhos assim, ó. É ver o cara que constrói o cenário aqui embaixo, assim. Ninguém repara nessa árvore aqui que ele montou aqui embaixo. Tem uma árvore, tem uma vida. Só que a gente tá tão preocupado com o objetivo de matar os outros que a gente não repara na natureza. Ó, a borboletinha aqui, ó. Vem borboletinha. Vem borboletinha. Ó, mó água maneira aqui, vocês querendo sair na porrada, bicho. Ó, cogume. Ó, a primeira torre destruída. Por quê? Porque eu não fui lá. Se eu fosse lá, eu ia impedir da minha equipe ganhar. Não, não. Galera, não. Ih, cheguei. Zerei. Ah, não. A galera não sabe viver nesses jogos, né? A galera tá meio brava aqui. Se eu espirrar, eu morro. Olha isso. Você vê, eu não dei um golpe. Eu não provoquei ninguém. Meu objetivo era ficar com a natureza, com a borboleta. O que que fazem? Matam você. Fica aí a crítica social.